Esta semana você vai acompanhar aqui no NBR Notícias uma série especial sobre as ações do governo federal para recuperar e atender usuários de crack e outras drogas. Nossa primeira reportagem é sobre as atividades em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Um trabalho que leva dignidade e esperança para muita gente. O repórter João Pedro Neto foi conferir. Um dia de cada vez. Esse poderia ser o lema de algumas dessas pessoas. Cada dia é uma vitória, é você estar lutando contra si mesmo, né? Com o problema que você tem a ser próprio. Este é um grupo de dependentes químicos e ex-dependentes em tratamento contra o álcool e outras drogas, como o Leonardo. Ele tem 27 anos, é formado em administração e vem de uma família de classe média alta de Brasília. Mas chegou a ser preso e a morar na rua. O crack foi a droga minha de fundo de poço, né? Que foi aonde que eu vim a perder tudo que eu tinha, né? Há algumas semanas, Leonardo parou de usar drogas. Está seguindo o tratamento em um centro de atenção psicossocial para usuários de álcool e outras drogas. Está me ajudando muito. Eu fiquei no acolhimento aqui na enfermaria 14 dias, né? Quando eu estava em situação de rua. As pessoas, elas trabalham com amor, elas te abraçam. Pode chegar uma pessoa, um mendigo, fedendo, sujo, que eles vão te abraçar, eles vão te apoiar, eles vão te escutar. O paciente, ele após o acolhimento, ele é avaliado por profissionais da equipe, onde nós montamos o que chamamos de plano terapêutico singular. É o que define a forma de tratamento do paciente. Mais de mil pessoas fazem tratamento contra o álcool e outras drogas nesse Capzadê, que funciona 24 horas por dia na região central de Brasília. Aqui, há atendimento médico, psicológico e psiquiátrico, além de oficinas terapêuticas e outras atividades. As oficinas têm papel fundamental na recuperação. Há oficinas de artesanato, capacitação para o mercado de trabalho e música, por exemplo. Essas oficinas artísticas que têm o propósito, primeiro, de despertar no paciente o interesse por arte, no caso da gente, a música, e também uma outra forma deles assumirem compromisso com o Capz. O nosso propósito principal na oficina de música é proporcionar para eles um momento de alegria, de prazer mesmo, de descoberta de potenciais que estão abafados pela droga ou por algum outro tipo de condição. E isso vem dando muito resultado. Existem hoje 339 Capzadê em funcionamento no país, com capacidade de atender até 8 milhões de pessoas ao ano. E a expectativa do governo é que até o final deste ano, outros 125 centros estejam em funcionamento. O Capz é uma unidade multifuncional. Ele não faz tudo, mas ele articula recursos da rede para que o paciente possa ganhar, sair de um momento crítico e ganhar estabilidade e sustentabilidade futura. Uma alternativa para pessoas como Ana Paula, de 36 anos, que abandonou o emprego e os três filhos por conta do vício no crack. Hoje, ela comemora a abstinência. Eu acho que é por isso que eu estou me mantendo em abstinência, né, um mês, seis dias. Quero voltar a trabalhar de novo, cuidar dos meus filhos, né, porque o crack só fez destruir e agora eu tenho que construir, né. Para saber onde fica o Capz mais perto da sua região, basta ligar para o Disque Saúde no número 136. Amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre os consultórios na rua. Equipes de profissionais que buscam levar dignidade e cidadania a pessoas em situação de rua. Não perca!